Oi gente, tudo bem? Aqui eu vi aqui o City Tour da Festa do Figo. Eu sei que começa aqui no Parque Monsenhor Salim, volta até o Parque Monsenhor Salim, beleza? Isso aqui, tudo certo. Agora temos aqui a casinha do Figo com chocolate, que eu acho que é o melhor, né? Um local acostumado a receber turistas e com uma estrutura bem legal. Aqui é a destilaria do Tordim e o Empólio Mineiro e Sertaneja. Então aqui, você sai daqui, o Parque Monsenhor Salim. E isso vai passar nos três lugares. Eu, tá? Passaria primeiro na Casa do Figo com chocolate. Você pode fazer isso, colocar no Waze ou no Google Maps, como eu coloquei aqui, e visitar. Casinha do Figo com chocolate, vale a pena. Eu gosto. Aqui, ó. A vinícola e... É mais a cachaçaria, tá gente? Vira Tordim. Certo? É. Então. Opinião sincera. Eu não iria, tá? E aqui, o Empólio Mineiro e Sertaneja, eu não sairia do ônibus. Passa aqui por a frente da prefeitura, né? Passa na matriz, bem bonito. Passa por uns lugares bonitos aqui da cidade, mas não para. Certo? Aqui, novamente, pessoal. Por mim, eu, 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 com todo animal. Desses três locais. Bom, álcool pra mim é só álcool em gel e álcool do tanque. De combustível, beleza? Não bebo nada, álcool nada, nunca. Zero, zero, tá? Porque eu tenho muito problema de alcoólatra na minha família. Sabe aquele pessoal que vai pro paro, vai na festa, bebe, dá vexame, cai no chão, como álcool. Então, cara, eu vendo isso aqui, eu falei, eu não quero isso pra mim. E a genética é foda. Tá certo? A casinha é com figo, pasto todo dia e tal. É um lugar onde você pode comprar figo, figo com chocolate, vários doces, compotas. Tem uma visão bem bonita. Eles tem um, como é que chama? Eles tem um mirante, vamos dizer assim, bem bonito da cidade, legal. Casinha com chocolate, legal. A Emporio Mineiro Estranheja é 100% comercial. Você gosta de doa, mas é que eu não posso dizer assim. Tá no roteiro, desce, né? Vai que você acha alguma coisa interessante. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.